do pessoal da rádio, aí era como se fosse dar a impressão de ser um podcast porque ele tava lá, aí ele cantou deve ter sido tipo você, né você chegou lá, contou sobre a sua vida, suas inspirações né falou como, da onde você tinha inspiração pra suas piadas e tal, foi um bagulho mais ou menos assim, porque é assim que eu imagino, né, pelo que eu ouvi desse meu amigo no ano passado pô, se tiver bagulho no YouTube, manda pra mim cara, pra poder ouvir depois eu acho mó maneiro cara, pô, ainda mais ver um conhecido assim, crescendo na vida, pô, mó foda mó maneiro pô, ver amigos se dando bem sempre é bom, né eu ainda posso me dar o luxo de ver os outros se dar bem e ficar feliz, porque eu já me dei bem na vida por mais que minha vida seja apertada, eu passe dificuldade financeira e tal mas eu já me dei bem na vida tá ligado, eu sou um cara que eu recebo meu pagamento sem precisar trabalhar eu posso fazer minhas lives com tranquilidade eu faço meu curso lá de gastronomia de repente no futuro eu vou trabalhar num restaurante eu vou ter até o meu próprio restaurante ou minha lanchonete ou meu trailer pra fazer alguma coisa diferente da vida então assim, eu já me considero um cara bem sucedido sabe eu tenho meu carro que tá lá fora morrendo mas eu não uso ele porque eu prefiro pagar Uber entendeu então assim eu já me considero bem sucedido então eu quero que as pessoas possam ter isso que eu tenho hoje que tenho até mais do que eu, né porque eu hoje não posso ter um ar-condicionado porque eu não tenho conta não tenho dia pra pagar a conta de luz entendeu mas espero que vocês tenham uma vida assim em plena igual é a minha, cara que a minha vida é muito boa graças a Deus eu quero isso pra vocês também putz, sério? tu recebeu teu primeiro salário? não, não precisa falar o valor não mas caraca, que maneiro, cara isso é maneiro isso é da hora, mano é importante, né faz a gente ter noção de que aquilo que a gente faz tá levando alguma coisa de bom pra alguém, né é igual quando eu recebi o meu primeiro salário aqui na Twitch também foi onde eu percebi que algo que eu fazia era legal e que levava né a alegria pros outros, né só que depois que a Twitch mexeu com as regras do do AdSense aí ficou mais difícil de receber salário antigamente eu recebia grana eu recebia mais grana pelo pelo comercial e olha que eu nunca botei comercial na minha live mas é porque o volume de visualização antigamente era muito grande meu canal tinha mais ou menos 750 visualizações de pessoas diferentes por dia então imagina quanto isso gerava em AdSense mesmo eu não colocando AdSense na live deixando só aquela AdSensezinha que a pessoa entrou viu comercial e tal, tá ligado? porra, dava um volume bom pra caramba, cara eu conseguia pegar ali facilmente facilmente 7 dólares de AdSense por dia aí eles diminuíram o valor do AdSense aí me fudeu, mano aí eu não conseguia pegar salário de novo tão cedo mas é a vida, né foi a vida que eu escolhi eu queria muito poder me mudar pra um lugar que pagasse a sua AdSensez melhor não é mais pra eu poder me mudar pra um lugar que pague a AdSensez melhor eu tenho que falar inglês porque tu sabia disso, mano? que, ó hoje, hoje mil visualizações na na Twitch dá dor dólares aqui no Brasil mas lá nos Estados Unidos mil visualizações tá pagando entre 25 e 35 dólares, mano fala tudo caralho foda, né mas aí tu recebeu teu primeiro salário e você fez o que com esse salário? você investiu em que? você investiu em alguma parada assim, tipo pra você continuar no teu trabalho já que você faz com a média tipo comprou peruca alguma parada assim, maneira assim, tipo ou você pegou teu primeiro salário e investiu ele em coisas assim pra tua casa pra você tira aí tira um Fez compra todo mês Isso é bom né Isso é mó bom Eu lembro quando eu era mais novo Que eu fui trabalhar Numa rádio E justamente foi num período Que o meu padrasto tinha Tinha se mudado E tinha ido morar No Piauí A gente nem sabia direito onde meu padrasto estava Ele simplesmente sumiu Ele arrumou uma garotinha novinha de vinte e poucos anos E aí foi casar com ela E largou lá minha mãe Meus irmãos, tudo né E aí Eu consegui esse emprego Na rádio E o meu primeiro salário eu também usei pra fazer compra Dá mó satisfação né A gente fica muito satisfeito Quando consegue fazer uma parada dessa Compactua com Com o que você fez Eu acho que você tem Total razão de De investir nisso É um sacrifício que teu pai e tua mãe Fez por anos pra você E que você agora tá podendo Retribuir Através do teu sucesso Que bom Mas essas compras do mês tinham o que? Tinha só compra de mês? Ou tu comprou algum mimo pra você? Tipo um biscoitinho? Ah cara calma aí Eu apertei o botão errado Hummm 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 A área 14 Para combinar uma coisa em patch Para fazer melhoria em patch Vamos lá, recompensa Aclamar Não tem nada para aclamar aqui Vai ser rápido, 10 segundos Como é que seja alguma coisa que dê para aclamar mesmo Caraca, sinistro Passa um monte de bichinho correndo de um lado para o outro Bem interessante Aqui teve um bônus Tchau 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 Caraca, a área é 15 que eu já estou. Nem lembrava de ter passado de tanta área assim na última vez que eu joguei. Na primeira, né? Na primeira vez que eu joguei. Eita, maior casão de biscoito, olha lá. Caraca, chega a estar lagando de tanta moeda, mano. Surreal isso daqui, olha. Olha isso. Eu não faço ideia do porquê que isso aconteceu, mas do nada surgiu um montão de patch aqui. Que está botando um montão de moedas de fora, mano. Olha isso. Olha isso. Eita, travou o jogo. Maneiro, maneiro, maneiro. Destravou, menos mal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1.03, eu acho que é isso que esse item deu. Depois eu tenho que ver direito como é que funciona esse bagulho desse novo item. Mas aí depois eu vejo com calminha. 1.03, eu vou dar continuidade nessa parte daqui. Aqui na próxima vez que eu jogar o Pet Simulator. 99. Bom, espero que tenha sido uma live maneira para todo mundo que teve a possibilidade de estar aí para poder jogar e assistir. Como eu falei, esses dias aí eu estou meio ocupado com afazeres aqui de casa para poder deixar tudo arrumadinho. Para quando eu me livrar de tudo, eu só poder fazer minhas lives sossegadas aí até o ano que vem. E agradeço a presença de todos. Agradeço aí o follow dos novos seguidores aí no canal. Papai do céu, posso abençoar a vida de todo mundo que teve presente aí. Um beijo para aqueles que ficam. Estou indo nessa. Fica com Deus todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu. Fui. Até amanhã.